é isso aí pessoal mais um vídeo para vocês olha só que lugar bonito ó aqui uma capela na área rural olha só que lugar em meu amigo minha amiga que tá chegando agora não é inscrito aqui na tv pardal já se inscreva comenta compartilha deixa o like e eu vou entrar aqui nessa capela e vou mostrar pra vocês olha só que capela bonita pessoal dá uma olhada a capela e bonita bem cuidada é dá uma olhada pra você ver o local local é muito interessante estamos filmando na área rural de na área rural de miracelva pessoal área rural aí ó dá uma olhadinha e olha só deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês que lugar bonito essa capela ó então meu amigo minha amiga que tá chegando agora não é inscrito já se inscreva comenta compartilha tá deixa o like e deixa eu mostrar para vocês ó essa capela ela tem quadros aí ó quadros na parede ela é bem parecida pessoal com uma capela que eu filmei é só que a outra era de de madeira essa daqui ela é de alvenaria ó essa daqui tem a imagem de nossa senhora aquela outra tinha outra imagem era uma imagem de um santo tá não me recordo o nome agora mas é para vocês é ter uma comparação como essa aqui é diferente e olha só esse altar ó todo em madeira ó e esculpido ali a santa ceia e já vou mostrar aquela parte deixa eu mostrar para vocês aqui esses quadros ó olha só e aí 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 eu vou mostrar para vocês aqui a frente aqui ó para vocês tem uma uma noção como é diferenciada essa capela dá uma olhada nas cadeiras ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal essa capela aqui ó ela tinha missa é todo mês né todo mês é aqui é o banheiro eu vou dar uma olhada para vocês ver todo mês tinha missa aqui é e aí veio a pandemia né do de 2020 e aí os padres não estão mais por enquanto não está vindo mais assim na área rural fazer missa né então a capela já tem praticamente dois anos aí que não tem missa aí que não tem missa aqui mas a gente vê ó que é uma capela muito bem cuidada tá uma capela aí é reformada uma capela até nova né olha só aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí está aqui é onde colocavam aí algum a bíblia né algum folheto para poder falar a palavra e é isso aí espero que vocês tenham gostado aqui do local vou mostrar mais um pouquinho pra vocês a área externa e capela é um capela a gente sempre filma são várias as capelas que eu já fui e eu sempre acho muito interessante filmar esses locais, então comenta aí, meu amigo, minha amiga comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo se vocês gostam que eu filme capela, me dê uma nota, que nota vocês dão pra TV Pardal, tá e é isso aí, deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho que eu quero dar uma uma olhada ali na frente e aí Obrigado. 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 Aqui embaixo uma área de mata, uma área de mata fechada. E a gente vê que é um local muito bonito, um verde, muita plantação aí, lá na frente. Aquele verde mais forte lá é cana, né? E ali em cima o verde mais fraco um pouquinho é milho. Estamos na época do milho. E é isso aí. Pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, um abraço e até a próxima filmagem. Tchau, amigos. Alô, meu amigo construtor da região de Maringá. Agora você pode contar com a locação Pai Sandu. Isso mesmo. Locação de bitoneiras e todos os equipamentos para sua construção. Ligue já no telefone que está aparecendo aí na sua tela e faça a sua reserva. Converse aí com o nosso amigo Anderson. Esse número aí é o WhatsApp dele e todas as informações que você precisa está nesse número aí. É só ligar, conversar com ele e já reservar aí, fazer a sua encomenda aí de equipamentos para a sua construção. Locação Pai Sandu. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisas do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.